Foram aplicadas multas que somaram quase 600 mil reais e apreendidos 5 veículos que transportavam peixes. Os pescadores desrespeitaram a lei de cota zero, que prevê a permissão da pesca apenas para o consumo. O número de redes apreendidas, para os senhores que tenham uma ideia, reduziu em torno de 80%. O número de boias apreendidas reduziu em torno de 40%. E o número de tarrafos em torno de 38%. E uma comissão parlamentar...